É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas É mais uma do homem, é J.C. no pitch Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bonte do aceite do coqueiro, agora quase me nessa Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva De vijela só tem o signo, olha a cara da danada Quando eu dou uma penetrada, quando eu dou uma colocada De vijela só tem o signo, olha a cara da danada Quando eu dou uma penetrada, quando eu dou uma colocada Bota com raiva Coloca, coloca, coloca Bota com raiva Olha a cara da danada Mandeu toma penetrada Mandeu toma colocada Bota com raiva Bota com raiva Olha, olha a cara da danada Ô, é o R&D da 17 Tá fazendo sucesso pras novinhas É mais uma doar, bem É já, tá, cê, no, peixe A que não tem mais criado Olha a cara da danada Olha a cara da danada Contido, aceito e do coqueiro Agora quase miné Bota com raiva Bota com raiva Bota o tambor Colocada Colocada Bota com raiva 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 Colocada 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 Tchau, tchau, tchau.